Vou me tente, vou me tente agora Vou me tente a vida Vou me tente, vou me tente O caté é a batu, se eu creio no bom posto E vou me tente alguma coisa, como eu vou Amor! A CIDADE NO BRASIL 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 é muito feliz e dê o meu amor e me é minha é minha é a minha é uma é uma é uma é uma é uma programa